Gente, voltando aqui com o Final Fantasy IX. Com a minha espécie do céu, barra mutilação da aplicação. O Bahamute que matou a rainha agora quer matar a princesa. É engraçado, não sei se vocês repararam, o prefeito está vindo de também, mas esse cara vai aparecer, claro que é um defensor, mas ele está presente no indivíduo, porque gente, só passando piadas com a repetição dos passadores. Vamos lá, vamos lá. Para reforços Ok Manda o aimar Aimar Ó Fimando de futebol Aloteando Protegindo Pessoal Alopecia Ai 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 Aloteando Deparações Para atirar os inimigos E o nome Não Vamos por uma vez Doce informações Uau Um Doce Um 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.